Então, ó, tá vendo? Tô tirando o material, ó. Olha só, pessoal, a espessura aqui, ó. Sempre olhar de longe, porque de perto você não vê. Não enxerga, né? Você não vê o todo, né, Wilson? Então você olha aqui, ó. Não, nós temos uma doença que não cura, que é o ferrugem na veia. Eu conheço esse caminhonete, se eu te falar, eu não sei nem o nome dessa peça. Você não sabe o nome da peça? Eu falo que ela é um... Box das F100, agora, na W Calho Garage. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Estevam, muito prazer. Você está ligado na W Calho Garage, sejam muito bem-vindos. Rapaziada, no vídeo de hoje, vamos estar falando dos boxes das F100. Hoje os boxes estão recheados só por F100, tiramos todas as bocas de sapo de lá. E o pessoal tá mandando brasa nas F100 que a gente tem pra terminar aqui. Então, pra começar a alegar o vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. E vamos que vamos, rapaziada. Pra chegar de líder junto com a gente, hein? Então, se liga na W Calho, Oficina Raiz do Brasil. E vamos que vamos, rapaziada. Se embora pro vídeo. Fala aí, Wilson. E aí, Estevam, beleza? Rapaz, chuvinha boa, hein? Ah, agora veio pra refrescar, né? Pra dar um ar puro, né? Com certeza. Tava muita terra, muito seco. Aí, Estevam, agora estamos alinhando essa gabine, ó. Se você... Filma daqui pra você ver pra cá, ó. Essa caminhonete, quando a gente começou a montar, ela tava de um jeito. Agora, já tá de outro. Então, eu vou ter que cortar aqui, ó. Ó. Cortar aqui, ó. Pra poder dar... Fazer o acerto. Lembrando que essa aqui é a irmã gêmea, né, Wilson? É a irmã gêmea daquela que tá lá, ó. Da cinzinha ali, ó. Da cinzinha. Então, galera, é isso aí, ó. Traz a faixa ali, ó. Vamos lá. Tchau, tchau. É isso aí, ó. Tirando. Tirar ela aqui, ó. Tem material a mais aqui, ó. Tá vendo? Ó. Verdade mesmo. Tá vendo? Bastante ainda, né, Wilson? Ó, não precisava disso, ó. Tá vendo? Então, ó, ele já... Não tava dando fechamento do capô aí. Não tava. Então, ó, tá vendo? Tô tirando o material, ó. Olha só, pessoal, a espessura aqui, ó. É isso aí. Tirou o material, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá no original, ó. É isso aí. Agora fechar ele pra vir. Ainda tá, ó, tá vendo? Já tirei bastante, Estevam. Agora ele vai tomando forma, ó. Aí, aquela... Sempre que a gente faz, vem dar uma olhadinha de longe pra ver como que tá ficando. Dá uma olhadinha de longe, ó, galera. Sempre... Sempre olhar de longe, porque de perto você não vê. Não enxerga, né? Você não vê o todo, né, Wilson? Então, você olha aqui, ó. Olha esse grau aqui, Estevam, ó. Ó, é isso aqui, tá vendo? É isso... Esse detalhe aqui, Estevam. Olha como tá esse aqui, ó. Então é coisa que a gente vai refazendo, ó. Olha como esse aí tá mastigado, ó. Né? Não, mas vai ficar show de bola. Tá bom. Ó, Estevam, agora essa é o outro esquema, ó. Essa já tem a calha. Aí a gente vai trabalhar a calha dela, né? Deixar alinhadinha, bonita. Então ela vai ter a calha. Vai ser arredondado aqui, ó. Então essa é diferenciada. Tem o vidro panorâmico. Canto arredondado. Canto arredondado, vidro panorâmico. Aquela lá não vai ter vidro panorâmico. Vai ficar o vidro original, ó. Então é... A gente vai dar uma mudadinha pra... Pra diferenciar elas, né? Sim. Senão fica tudo irmã, né? Fica tudo parente, né? É, não. Vamos deixar ela diferenciada. É isso aí, galera. Ó, não se esqueça de inscrever no nosso canal. Ativar o sininho. Ativar o sininho. E tá sempre atento aí, porque... Galera. A gente tá mandando vídeo direto, né, Urs? Não, tá mandando vídeo. É igual eu falo, que nós... Nós temos uma doença... Ferrugem na veia. Não, nós temos uma doença que não cura. Que é o ferrugem na veia. Isso aí é incurável, né, Urs? Isso aí, galera. Eu vou te falar. Ele transmite pras outras pessoas. Eu peguei? É, é assim. Ele vai contagiando a pessoa. Mas, galera. Não é coisa ruim, não, viu? É coisa boa. É coisa boa. E se ele contagia de uma tal maneira... Que você fica louco. Se você começar um projetinho, você nem dorme de noite. Eu falar pra você, às vezes, eu sonho, Wilson. Que eu tô filmando, falando, gravando aqui. Que nós estamos mostrando as caminhonetes. Eu vejo e falo... Nossa, eu tô dormindo, rapaz. É, mas não sonha, não. Que isso já tá virando realidade. Se tem um projeto, não desiste dele, não. Vai pra cima, você vai conseguir. E eu falo, é difícil. É. Mas também é... Não é impossível. Não é impossível você fazer o teu projeto. Então é isso aí, galera. Eu só tenho a incentivar vocês a fazer. E se precisar de alguma opinião nossa... O que tiver nosso alcance, a gente vai ajudar. A gente vai estar sempre ajudando vocês. Ô, Wilson, eu reparei um negócio aqui, rapaz. Nós estamos no box das F100 hoje, né? Isso aqui, galera. Ó, box 45, 46 e 47. E tá cheio de F100, né, Estêvão? Mas agora eu vou falar um negócio pra você. Cada dia que você fala, você muda a ordem desses números aí. Ah, eu vou ter que escrever nesse box aí, viu? Vai, galera. Ó, como a gente tava falando no outro vídeo de... A serrinha. Aí, ó, o gordinho, ó. Só raspando, ó. O homem tá triste hoje aí. Ah, cara, que tristeza. Ah, mas logo ele dá uma risadinha. Ele não aguenta. Ó lá. Aí, ó. A tristeza aqui pula de alegria, né, gordinho? Não tem tristeza aqui, sai correndo. Não tem tristeza não. Não, então. E aí, gordinho, dando um talento aí na frentinha da F100? Isso. Estamos nivelando a massa agora, ó. Pra facilitar a hora de se lixar. Não tem tanta... Se não, você ia sair com o braço do Arno Schosnägger daqui, gordinho. Isso aí, é verdade. Galera, mas é isso aí, ó. O Jaime também tá preparando o peito, o... A peitinha que vai ali na F100. Na frente. Eu conheço esse caminhonete, se eu te falar, eu não sei nem o nome dessa peça. Você não sabe o nome da peça? Eu falo que ela é um... Nem o Jaime não sabe. Mas é o inferior. Não é? É, o superior é o de cima, o inferior é o de baixo. Olha aí. Olha aí, calvói. Lazarico, rapaz. Vixe, é fuçado. E agora, hein? Peguei ele na curva, hein? Cresceu na panela agora, hein? É, danado. Olha aí, até a Júlia veio ver o que que tá acontecendo. Esses caras tá tudo gritando aqui, ó. Mas é isso aí, galera. A gente brinca porque... Tem que dar uma descontraída, né? Tem que brincar porque, imagina... Se nós tivéssemos tudo brabo aqui... Meu Deus do céu. Nem os cachorros gostavam de nós, né, Júlia? Né? Então, nem os cachorros não gostam de quem é brabo. Isso aqui, ó, galera, ó. Melhor amigo do homem tá aqui, ó. É, Ju. Vamos falar um oi pro povo aí, então, Ju. É. Então, ó, o Estevão falar mais aqui, ó. Os blocos das F100, tá tudo recheado de F100 aqui hoje, galera. Essa aqui também, a gente fez um peitinho novo, né, ó. É, ó, o peito foi novo porque... É. Na última filmagem que a gente fez, tava bem comprometida essa peça aqui. Aí a gente fez uma nova, né, Wilson? Fez uma nova. Esse... Esse corta-fogo aqui, a gente vai... Vai trocar ele, fazer reto, né? E aqui também vai usar acabamento. Que a gente faz... Os peitinho aqui, né? Legal. Ah, eu falo pra você, essa caminhonete aqui, essa, aquela... Todas vão ficar boas. E tão bem adiantada, né? Tá bem adiantada. Agora a gente pegou o do Uds, essa, aquela ali, a gente vai começar a alinhar ela a partir de segunda-feira. A gente falou uma vez só dessa caminhonete no dia do Tour das Picape aqui, ó. Agora a gente vai começar a alinhar ela, né? Porque, ó, os vãos também... Tá grande aqui, Estevão, ó. Ó. É verdade, dá pra ver de longe, tá bem grande. Então aqui a gente vai acertar ele, ó. Ó. Dá uma melhoradinha. Aqui, ó. E essa caminhonete aqui tá fácil, viu? Logo tá, tá nasci. Logo, logo tá na mão do Gordinho, com o Calil pra pintar, né? E aí já tá, né, Gordinho? Opa. Já, já. Gornova chegando pra galera. É, aí sim. Que é... Motorzão já tem, né, Gordinho? É verdade. Super. Bom. A Vampirinha também tá bem legal, bem adiantadinha, né? É, as peças dela tá todas preparadas já, né? Então, é, a gente vai agora só tirar essa gabine daqui, pintar o chassi e fazer uma montagem nela e ir preparando depois pra pintura. Sensacional. A Vampirinha também tá bem legal. 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 e lá é a final do expediente agora é tirar o uniforme né finalizar o dia e beber uma coca-cola né Estevam é isso aí com certeza comer um docinho de leite ó galera sabe que não pode faltar um doce doce de leite né mineiro quase não gosta não gosta de um doce de leite e um queijo né então é isso aí então esse aqui foi esse aqui é o fechamento do nosso vídeo do box das F100 isso galera então é isso aí galera não se esqueça aí ó de se inscrever no nosso canal é ativar o sininho ativar o sininho balangar o sininho lá com força e eu vou falar uma coisa é esse canal só vai crescer viu Estevam só temos agradeceu todo o público que tá entrando que tá entrando bastante eu tenho que agradecer aí a todos os seguidores novos aí que tá chegando nosso canal ó valeu vocês estão aqui com nós ó e fica tranquilo que tem muita coisa vai ter sempre novidade e a gente vai começar a mandar aí um um salve para vocês para cada cidade de onde vocês são então deixa aí nos comentários de onde vocês são e tudo mais que a gente vai mandar um abraço para todo mundo e é isso aí ó nunca desiste do seu sonho com certeza é isso aí Wilson valeu é isso aí rapaziada então esse aqui ó o fechamento do vídeo box das F100 então vocês puderam acompanhar um pouquinho do que tá acontecendo aqui ó os box tá tudo tomado por F100 aqui também hoje aqui também ó deu uma alinhada nas picapes aqui ó a cara da oficina já mudou e é isso aí pessoal muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até agora e não se esquece se inscreve no nosso canal deixa o Sininho de notificação ativado porque sempre tá chegando vídeo novo aí para vocês e aí beleza rapaziada muito obrigado e até a próxima valeu E aí E aí